Olá, aqui é a Lili da Dona Bolsas, e hoje eu vim mostrar pra você essa nova coleção de bolsas Roberta, que tá demais de linda. Quero mostrar pra você o que é mais legal, olha, a café, ela vem misturado marrom com café, a preta, ela é preta inteirinha. E a marrom, ela também vem com tons diferentes de marrom aqui na bolsa saco. Super legal, né? Vamos ver os detalhes agora por dentro? Bom, primeiro eu vou mostrar aqui alguns detalhes pertinho, que eu quero que você veja. Veja, esse pês-ponto que ela vem, olha, em vários lugares da bolsa, tá vendo? Em cima, super linda, né? Esse penduricalho aqui, que é sempre o que faz sucesso, todo mundo gosta, porque vem esse chaveiro super lindo, e você pode tirar também. E a bolsa pequena, ela vem com essa alça fininha aqui, ó, removível e regulável. É ótimo, porque você tem duas opções de uso, tem a alça menor e a maior. A bolsa maior, ela também tem a opção dessa alça aqui, ó, de ombro, ela vem com essa alça fixa, e ela também tem a opção de alça removível e regulável, que a gente normalmente coloca nessa argolinha aqui, tá? Todas elas têm zíper na parte de trás, como você vai ver aqui na bolsa preta, todas elas têm esse zíper atrás. E eu vou mostrar agora, por dentro, quantas divisórias ela tem. As medidas estão todas aí na descrição do produto, se você estiver vendo o produto aí no site, a medida tá tudo aí, tá bom? Então, vem por dentro da bolsa menor, que é uma bolsa saco. Então, você puxa assim, ó, pela cordinha, ela tem duas formas de fechar. Pela cordinha, e além da cordinha, tem esse fecho aqui, ó, tá vendo? Então, essa daqui é a alça menor dela, como você já viu. Ela vem com a alça removível, uma divisória com zíper, e aqui uma sem zíper. Olha, uma sem zíper. Então, ela tem duas divisórias internas, ela é bem espaçosa, pra você ter uma ideia aqui, ó, do tamanho dela. Olha, ela é um palmo aqui, se você ver o tamanho da minha mão, ó, um palmo. E aqui, ela é até mais que um palmo a largura. Atrás, ela não tem zíper, ela é lisinha, certo? Aqui, olha, ela é semi-estruturada, como você pode ver. Então, mostrando a grande aqui por dentro. Olha, então, essa daqui é a alça que eu falei pra você. E aqui, ela tem duas divisórias com zíper, sendo que essa divisória aqui é um bolsão, tá vendo? Super legal. E aí, esse bolsão, ele já te dá mais outras duas divisórias. Uma aqui, e aqui é a principal, tá? Que é dentro da própria bolsa. Aqui, dois porta-trecos aqui, olha, sem zíper. Tem como você colocar celular, chave, tudo. Deixa bem separadinho. E aqui vem a inscrição da marca no zíper, tá? São bolsas originais, vem a inscrição da marca, olha, aqui, aqui nessa parte. E também o tecido. Essa marca Golden Fenix, as bolsas são todas em couro sintético. Nós não trabalhamos com matéria-prima animal, tá bom? E você vai ter uma bolsa de qualidade, tem garantia contra defeito de fabricação. Você vai se surpreender quando chegar em nossa casa, viu? Pode ter certeza. Um beijo. E aí, vamos lá.